E aí pessoal, beleza? Só vim avisar pra vocês que desbloqueou, galera, mais um Limited Vai ser vendido por uma hora, tá pessoal aí? Por mais que aqui não esteja falando Vai ser vendido por uma hora, tá galera aí? E vai se tornar Limited depois, tá bom? Se você for comprar, galera, aí o item, ó, é 400 Obux, não tá tão caro, mas também não tá tão barato Pessoal, o item vai ser vendido por uma hora, então pode ser que sim, vale a pena Mas aí é você que sabe, né galera? Se você quiser comprar o item de qualquer jeito, galera, você pode comprar aqui no meu mapa Vou deixar o link na descrição, se você comprar aqui pelo meu mapa, galera, você consegue, né, aí É, entrar aqui no ranking, né pessoal, de Obux gasto, tá bom? E também, né galera, aí, é, você vai estar ajudando, né galera, aí Porque uma parte do valor gasto, né galera, eu vou estar adquirindo, tá? Uma porcentagem do valor gasto aí, eu vou estar adquirindo Se você quiser comprar de qualquer jeito, é só você vir aqui, pessoal, ó Vai estar aqui, ó, o item, ó, vai ficar disponível por uma hora Você compra, tá pessoal aí, ó, o item, ó, vai aparecer aqui e você pode estar comprando, tá bom? Vai ficar vendendo por uma hora, não tá tão caro, mas também, né galera, não é um preço, né, muito bom Então compra quem quiser, tá bom? Se você comprar pelo meu mapa, você vai estar adquirindo o item normalmente, tá bom? Esse vídeo o YouTube não vai recomendar, então se você for comprar, né galera, verifica rápido aí Porque depois, né galera, é só uma hora que vai ficar ativo, tá bom? Então esse é, galera, eu vou ficando por aqui Lembrando, galera, só tô avisando, compra quem quiser, tá bom? Então esse é, galera, eu vou ficando por aqui, né, você tá no próximo vídeo Então esse é o vídeo